Música É lá de 2020, já temos a honra de receber aqui o preletor desta noite, pastor Antônio Mácio Pastor, boa noite Boa noite, paz, tudo bem? Tudo bem, pastor, eu gostaria que você transmitisse para o pessoal que está em casa A alegria de estar participando dessa primeira escola de líderes da Assembleia de Deus Benção, é uma geração recebendo algo de Deus para transmitir para outra geração Existe uma frase que eu acho muito interessante, que a gente deve ser a recompensa de Deus para um povo A resposta do Senhor para uma necessidade de alguém E hoje a juventude recebeu sob intimidade para vencer esse tempo tão caótico Tendo comunhão com a palavra para que essa geração dê uma continuidade A minha alegria é de servir a igreja do Senhor Jesus com aquilo que Ele tem me dado Pastor Antônio, na sua pregração, direto do coração de Deus, na sua administração Você citou que hoje em dia é difícil combater as redes sociais E o tema desse ano aqui da escola de líderes da Assembleia de Deus em Amélia Rodrigues É justamente esse, a tua palavra é a verdade Como é isso? Porque a internet fala uma coisa e a Bíblia realmente é a verdadeira palavra É milenar nessa guerra que os homens querem matar a palavra, né? Mas a Escritura Sagrada nos diz, passa céus e terra e a palavra do Senhor não passa O que a gente tem que dizer para essa juventude é o seguinte O mundo virtual é abstrato, passa, é de máscara Mas a palavra de Deus ela é concreta, ela tem conteúdo Ela é o maior agente de construir a sua identidade e a sua proposta de vida É isso que nós entendemos E algo perigoso é você viver por aquilo que é máscara E geralmente as redes sociais ela é uma máscara Mas a palavra de Deus ela constrói o seu caráter, é o que eu creio Hoje aqui na escola de líderes também da Assembleia de Deus em Amélia Rodrigues Não deixa de ser uma blindagem espiritual para esses jovens, né Pastor? É um revestimento com a verdade, nós vivemos um mundo que celebra mentira E a palavra de Deus ela é a verdade de Cristo em nossa vida Por que as pessoas estão em uma desorientação emocional? Porque elas não conseguem se encontrar porque elas não têm a verdade própria de si mesmo A construção geralmente as pessoas fazem comparativo com outras pessoas E hoje as pessoas vêem essa suposta felicidade das redes sociais E a gente encontra por trás desses celulares, desses computadores, pessoas tristes e vazias Mas a palavra de Deus ela é a única que preenche a sua alma E aqui eles foram revestidos com essa verdade e não vão se enganar com a mentira do mundo É o que eu creio Para encerrar, Pastor Antônio, deixa uma mensagem para quem está nos assistindo em casa Neste momento Escute uma coisa As pessoas estão buscando coisas fora Tentando preencher o que é dentro E não conseguem Mas quando você tem um encontro com Cristo A primeira coisa que Ele faz é preencher a sua alma E entender Que você não precisa comparar a sua vida com os outros para se encontrar Mas você precisa comparar a sua vida ao amor incondicional que Deus tem por você A gente aceita do jeito que você é E Ele te transforma para você conforme a imagem dEle Deus te abençoe Grande abraço A tua palavra é a verdade A tua palavra é a verdade A tua palavra é a verdade Amém.